Olá, meus amores! Pro Maria de volta aqui pra vocês. Todo mundo assim, juntinho, sempre lado a lado. Vamos começar mais uma... Gente, ó, pera aí. Eu não sei nem pra que lado é que eu viro aqui. Mais um momento de conhecimento, eu não consigo nem me concentrar, porque o negócio brilha tanto que, ó, é muito clamor, gente. Muito clamor, muito ouro, isso é lá! Vamos começar mais um momento de conhecimento, mais um momento que Pro Maria tá assim, ó, bem juntinho de vocês. E aí, tomaram aquela água, né, deram aquela espreguiçada, colocaram a preguiça pra bem longe de vocês, porque vamos começar agora mais uma aula pra esse terceiro ano lindo, maravilhoso, fantástico, esplendoroso, quanta palavra, né? Vocês são perfeitos pra Pro Maria e moram no meu coraçãozinho, gente. Vamos começar, Pro. Vai abrir o material aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Bom, nossa aula de número 86. E qual o tema da nossa aula de hoje? Artigos. Aposta, né, que vocês já viram, né, na verdade, e ouviram a Pro falar sim. E ela sempre dizia, não, lá na frente a gente vai aprender um pouco mais aí sobre eles. Pois é, hoje vamos falar sobre esses queridinhos, os artigos, né? Nossa área de conhecimento interdisciplinar, linguagens. E aí, animados pra mais uma aula de linguagens, porque eu estou muito animada. Aqui, na verdade, é uma animação, ó, uhul! É, vamos começar. Pro Maria vai passar aqui o slide. Mas antes disso, né, antes da gente falar sobre os artigos de fato, precisamos relembrar algumas coisas, né? Relembrar porque relembrar é viver. Ok, então vamos lá. Bom, vamos relembrar aqui hoje o que é substantivo. A Pro já tratou aqui sobre substantivos em mais de uma aula, inclusive. E eu tenho certeza que todo mundo aqui prestou bastante atenção e sabe exatamente do que a Pro está falando. Pois é, substantivo... Vamos lembrar. O que é um substantivo, afinal? Substantivo é aquela palavrinha que utilizamos para nomear as coisas, pessoas, lugares, animais e plantas, né? Então, os substantivos são utilizados para dar nome às coisas, às pessoas, aos lugares. Pois é, e aí o substantivo já está sim, está, quase não sai, está sim, presente aonde? Na nossa, ó, no nosso dia a dia, na nossa fala. Então, quando eu digo Pro Maria estar de volta aqui com vocês, Pro Maria, Maria é o quê? Um substantivo, porque dá um nome a um ser. Que ser é esse? Esse ser maravilhoso, esse ser brilhante, que é quem? A Pro Maria. Então, vamos continuar. Eles aparecem, gente, em praticamente tudo que falamos, não é isso? E a gente já viu. Quando a Pro diz, eu quero um sorvete, sorvete vai ser um substantivo. Mas se eu digo, olha, eu quero aquele caderno, caderno aí vai ser o quê? Um substantivo, porque vai estar dando nome a alguma coisa. Então, se eu digo caderno, vocês sabem o que a Pro está se referindo. Se eu digo celular, né? Aí vocês sabem que é isso aqui. Se eu digo garrafa, né? Eu não posso, então, você automaticamente, quando a Pro fala alguma coisa, você já sabe o que ela está se referindo, justamente porque é um substantivo, ele tem o quê? Um nome. Se eu digo banana, você vai pensar em uma melancia? Não. Você sabe que é um determinado substantivo, que a palavra banana, substantivo, é aquela coisa, né? Amanhã vai ter prova. Qual é o substantivo aqui? Prova. Então, eu já sei que essa palavrinha aí, prova, é o quê? O meu substantivo. Minha amiga vai dormir na minha casa. Olha, aqui eu tenho dois. Amiga e casa. Quando eu digo amiga, você, ó, já pensa naquela coisa. Casa, ó, casa, automaticamente, também você já pensa em uma determinada coisa. Então, sendo assim, né, essas especificações, elas ficam bem mais o quê? Olha, fáceis de perceber. Se eu digo casa, você já imagina uma coisa, eu digo carro. Um exemplo maravilhoso de treinar substantivo, gente, é uma brincadeira chamada de salada de fruta ou ABC. Então, é uma brincadeira que eu gosto bastante e que eu sou muito boa, inclusive, que é quando a gente faz, a gente pode fazer o ABC com os números, né? Tipo, vamos lá, pra Suzana? Vou pra Suzana, vai ser a cobaia do dia. Pra Suzana, vai vir aqui na aula rapidinho. A gente chega aqui, a gente vai brincar rapidinho de ABC. Você, como é, o que consiste aí o ABC, né? Pra você ir treinando essa ideia de substantivo. Sabe brincar de ABC, pra Suzana? Então, vamos lá. Tem que botar a mão, deixa eu ver, nessa altura aqui, ó. Pra cá, aí, chega um pouquinho. Aí, vem pra Suzana, dá um passinho. Nossa, Suzana, ela é tímida, gente. Vamos lá. A, B, vamos? A, B, é o que a gente quer o quê? Só um substantivo? Só um substantivo. Não vamos especificar, não, nem fruta, nem nada. Geral, tá? A, B, C. A, B, C, D, E, Ferguê. Gato. Galinha. Vamos lá, de novo, só mais uma. A, B, C. A, B, C, D, E. Elefante. Ema. Ela é toda assim, ela não sabe brincar. Ela nunca perde, ela fica rindo, viu, gente? Eu queria só dizer isso pra vocês. Só mais uma. A, B, ah, depois a gente vai fazer dos artigos que combinam, tá? A, B, C. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Limão. Eu sabia, gente! Eu tava vendo? Laranja. Laranja. Tá vendo? Aí, ó. Tá vendo? Vocês tão vendo, né? É porque ela quer sempre ganhar de promaria. Ela é assim, gente. Não se comporta direito. Não se comporta, ela não entende. Mas vamos continuar. Perceberam que você pode brincar aí, né? Não precisa tocar no coleguinha. Você pode brincar de ABC mesmo nesse período da pandemia. E você pode fazer escrevendo, que é aquele que você coloca. Olha, CEP, que é cidade, estado, país. Nome. Aí você coloca lá e você vai fazendo vários substantivos. Nome aí, fruta. Aí tem aquele que coloca novela. Não precisa colocar novela, não. Mas você pode colocar cidade, estado, país. Pode colocar fruta. Pode colocar comida, nome. E brincar aí de ABC ou salada de fruta, como você preferir. É uma brincadeira que eu acho massa e adoro brincar. Bom, os substantivos, eles podem ser classificados em quê? Só relembrando pra vocês. Comum e próprio. Comum, né? Aquele que é genérico. E próprio, aquele que é específico. Se eu digo professora. Pode ser qualquer uma. Se eu digo Maria. Ai, sou eu. É a pró-Maria. Se eu digo coordenadora. As minhas amadas formadoras coordenadoras. Pode ser pró-Vânia ou pró-Suzana, não pode? Mas se eu digo, olha, pró-Suzana. Como ela apareceu aqui agora. É quem? Olha, pró-Suzana. Então, se eu digo Vânia, vocês vão saber que não é uma, é a outra. Então, o nome próprio é pra especificar. Imagine só se dentro da sala de aula o professor de vocês falasse Aluno, ô aluno. Ei, aluno. Poderia ser qualquer um na sala. Mas se ele diz, olha. Élida. Se ele diz, ela diz. Tainara. Olha, Lucas. Você sabe que aluno específico é esse? Você diz, olha, Adriele. Então, a gente já sabe aí qual é o aluno específico. Que não é qualquer, não é só aluno. É aquela criança em específico. Ele pode ser simples e composto, não é isso? Simples quando ele é formado por uma única palavra. E composto quando ele é formado aí por duas palavras. Tipo guarda-roupa. São duas palavrinhas, tá? Então, vamos seguir? Bom, a pró trouxe um texto pra vocês. Dentro desse texto aí, existem umas palavrinhas marcadinhas de amarelo. Mas vamos ler o texto, tá? A pró vai ler o texto pra vocês e depois a gente vai pensar aí. E percebam, a gente vai fazer algumas perguntinhas pra vocês. Vamos lá. Vacinas contra a Covid-19 para crianças menores de 12 anos. Quando vem? Perguntas e respostas sobre as principais dúvidas relacionadas às vacinas para crianças oito meses após começar a vacinação em adulto. Percebam que isso é o quê? Olha, uma notícia. Será que é uma notícia? Vamos ler? A gente já viu sobre isso aqui nesse instante. Bom, as crianças são menos suscetíveis ao novo coronavírus. Mesmo assim, os pais continuam muito preocupados com seus filhos e outras pessoas ao seu redor. Isso porque elas podem sim pegar a Covid-19 e são transmissoras. De acordo com a Academia Americana de Pediatria, aproximadamente 4,5 milhões de crianças norte-americanas foram infectadas com o SARS-CoV-2 desde o início da pandemia. Felizmente, elas têm menos probabilidade do que os adultos de ficarem gravemente doentes. Mas isso, gente, não quer dizer que não corram esse risco. Pelo contrário, é um número que recentemente tem aumentado, só que desta vez com as crianças entre os enfermos com gravidade. Só na semana passada, o país teve cerca de 180 mil novos casos de infecções entre o público infantil. Bom, e aí temos essa matéria aí, né? Provavelmente de uma revista, ou de um jornal, ou um site. E aí temos algumas palavrinhas aí, ticadas em amarelo. As, os, a, um e o. Bom, você sabe que palavrinhas são essas? Pois é, elas são os artigos. E se a gente reparar, tem assim. As, crianças. Os, pais. A, academia. Um, número. O, o, país. Depois de cada uma dessas palavrinhas, ticadas, nós temos o quê? Um substantivo. E se a gente reparar, essa palavrinha aí que vem antes, combina com o substantivo. Então, se eu digo, as, olha, crianças. Eu não posso dizer a, crianças, né? Porque se essa palavrinha, ela tá no plural, olha o S aí. O meu substantivo, ela também vai estar, o quê? No plural. O nome dado a esta palavrinha que tá ticada aí em amarelo é o quê? Artigo. São os artigos. E vamos aprender sobre esses bonitos e maravilhosos na nossa aula de hoje. O que a gente pode observar aí? Esses artigos, eles, ó, concordam com o substantivo. Como assim concordam? Se o meu substantivo, ele é masculino, o meu artigo, ele vai estar no masculino. Se o meu substantivo, ele está no plural, o meu artigo também estará no plural. Fácil assim, né? Então, vamos lá. Seguindo. Bom, os artigos, eles sempre devem acompanhar o quê, ó? Devem concordar com o substantivo e devem o quê? Ó, em gênero, no caso masculino e feminino, e em número, singular e plural. Quando, sempre que aparecer, olha, concordar em gênero, gênero, masculino e feminino. Quando se falar de número, ó, quantidade. E a quantidade, e a quantidade pode ser uma ou o quê? Várias. Se passou de uma, se tem duas, gente, já é plural. Então, os artigos, eles devem concordar aí com o substantivo, né? Na questão do gênero, masculino e feminino, quando tinha lá. Crianças, né? Eu digo as crianças ou os crianças, eu digo as crianças. Então, é o quê, ó? Feminino, em número, ó, crianças, as crianças. Quando eu digo as crianças, eu estou fazendo referência a uma ou mais de uma criança? Mais de uma. Então, vamos seguindo aqui. Bom, existem dois tipos de artigo, certo? Os artigos definidos e os artigos indefinidos. Olha o nome, definido. Aquilo que define, olha aqui, deixa definidinho ali, arrumadinho. E o indefinido, obviamente, é aquele que não define, né? Os artigos definidos indicam o quê? Que um ser é específico, por já ter sido o quê, citado, ou por ser de conhecimento mútuo, aí, dos interlocutores. Quem são os interlocutores? As pessoas que estão conversando, um fala ou desculpa, um fala ou desculpa. Bom, isso aí é o artigo definido. Ele vai definir um ser específico. Bom, os artigos definidos, eles são o quê? Variáveis em gênero. Quais são gêneros? Eu falo agora para vocês. Masculino e feminino. E em número. Qual é o número? Olha o singular ou o plural. Então, os artigos definidos são aqueles que definem, né? E a gente vai ver exemplo aqui, vai ficar bem mais fácil compreender. Porque falando assim, talvez, você já não compreenda com tanta facilidade. Esses aí são os artigos definidos, né? A próxima, eu vou botar aqui a setinha para vocês verem. Singular. Uma coisa só. Plural, duas. E é que eu tenho masculino e feminino. Então, ó. O carro. A porta. Se eu digo o carro, um carro, ó. Ó, eu estou falando de um só. Se eu estou falando a aqui, é o quê, ó? A porta. A porta é o quê? Feminino. Então, eu também consigo identificar se esse meu substantivo, ele é masculino ou feminino. Por conta de quem? Do artigo. Não é isso? Então, a palavra porta. Ah, mas ela termina com A, pró. Então, se termina com A, é feminino. Olha, a gente tem que estar atento a tudo que está escrito o quê? Na frase. Ali naquela parte do texto. Plural. Us. Né? Us. Então, ó. Eu já usei o S aí para fazer o plural. Us vai ser plural e vai ser o quê? Masculino. Mas se eu quero plural e quero feminino, eu vou usar o as. Certo? As meninas. As tangerinas. As estudantes. As bibliotecas. Então, são o quê? Olha, palavras que estão no plural e que também são femininas. Mas se eu digo A dentista. A professora. Bom, e quando a pró fala de definido, né? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Se eu digo A, eita, o carro estava aberto. Se eu digo para a pró Suzana, por exemplo. Olha, pró, o carro estava aberto. A pró Suzana sabe de que carro eu estou falando. É isso. Provavelmente, dentro da conversa da gente, já aconteceu uma referência a um carro. Então, ela sabe de que carro é. Não é qualquer carro. É aquele carro ali em específico. Certo? Olha, o carro estava aberto. Então, a pró Suzana sabe a que carro eu estou me referindo. Então, vamos lá. Olha o exemplo. A lição que aprendi hoje foi simples. Também acho a lição de hoje é bem simples. A lição. Então, qual é a lição? Essa em específico. A pessoa que está me ouvindo sabe a que lição eu estou me referindo. Ele passeava com o cachorro dele. Não é qualquer cachorro. Aquele cachorro em específico. Cachorro daquela pessoa. Escolhi as pinturas para você. Qualquer pintura? Não. A pessoa sabe. Daquelas ali que você visualizou, eu estou escolhendo. É uma pintura em específico. São pinturas em específico. Os convidados virão à nossa festa. Certo? Essa bonequinha estava dançando. Ela parou de dançar. Os convidados virão à nossa festa. Então, esse os aqui, está fazendo referência a quem? A convidados. Convidados no plural masculino. Ele está concordando. Que os convidados são esses? Aqueles que eu convidei. Não é qualquer convidado. Não é o que a Suzana convidou. Não é o convidado que provou em a Suzana. Eita, quase não sai. Que provou em a convidou. É os convidados que eu sei quais são. Não é qualquer um. E aí, a gente vai ter um outro lado. Que são os artigos indefinidos. A gente acabou de ver os definidos. Aqueles que definem. No meio daqueles todos, eu tenho uma definição. Eu sei exatamente quais são. Já os indefinidos, a coisa já muda um pouquinho de figura. Por sua vez, os artigos indefinidos, eles servem para quê? Eles servem para indicar que ocorre uma generalização. Ou que é o quê? A primeira ocorrência do representante de determinada espécie. Ainda não sendo aí de conhecimento das pessoas envolvidas. O envolvido está faltando um N ali, mas Deus perdoa. Das pessoas envolvidas. Então, por exemplo. Vamos voltar aqui para o exemplo do carro. Eu disse. O carro estava com a porta aberta. Então, eu entendo que o próximo ano a saber de que carro eu estou falando. Ou se eu chego aqui no estúdio e digo. Gente, tinha um carro ali com a porta aberta. Aí, para a Suzana, vai me perguntar. Que carro? Entenderam a diferença? Quando ela me pergunta que carro, dá a entender o quê? Ela também não sabe de que carro eu estou falando. Mas se eu entro e digo. Gente, o carro estava com a porta aberta. Então, para a Suzana, sabe que carro é. Provavelmente, ou o meu ou o dela. Então, essa aí é a diferença do artigo definido para o artigo indefinido. Um, deixe em aberto. Pode ser qualquer um. Não se sabe ao certo. Se eu digo. Olha, a menina chegou. Está aqui. A menina chegou. A gente está aqui sentado. Eu digo. Ah, até que enfim. A menina chegou. Então, era uma pessoa que a gente já estava o quê? Esperando. Mas se eu digo, olha, uma menina chegou. Eu estava esperando essa menina. Não, chegou uma menina que eu provavelmente não conheço. Não sei quem é. Nem sei o que ela está fazendo aqui. Eu só sei que ela está chegando. Mas não é uma menina em específica. E essa diferença é menina do mesmo jeito. É o mesmo substantivo. É a menina ou uma menina. É o mesmo substantivo. Mas essa ideia de que eu sei ao qual eu estou me referindo em um e a que eu não sei em outra, ela vai vir de onde? Exatamente do artigo. Eu falo de postura e já estava lá embaixo assim, jogada. Mas vamos melhorar. Vamos lá. Bom, quem são esses artigos indefinidos? Então, a gente tem aqui o masculino, obviamente o feminino. Então, não interessa se o artigo é definido ou indefinido. Não importa. Não é que não interessa, não. Não importa. Artigo definido ou indefinido. Ambos terão o quê? Masculino, feminino, singular e plural. Nos dois terão as duas coisas. No caso do singular, masculino. Um. Um. Menino. No caso do feminino. Uma. Menina. O exemplo mais usado é esse do menino e da menina. Mas vamos lá. O plural. Uns. Olha, presta atenção. O me aqui. Dá lugar ao ne de navio e eu acrescento o s. Uns. Não é umes. Não. É uns. Olha como é que ele se escreve. O plural de um é o quê? Uns. E o feminino que é o quê? Umas. Então, a gente tem aqui que são os artigos indefinidos. Bom, uma coisa que é importante chamar a atenção de vocês. Muito importante para o sinal. É necessário que vocês entendam que o artigo indefinido não pode ser confundido com o numeral. Então, vamos voltar aqui. Ó, um. Escreve do mesmo jeito. Mas se eu digo, um menino chegou. Nesse caso, aí eu estou falando que é porque é o numeral um. Não. Eu posso dizer, uns meninos chegaram. Eu especi... Aí é número, não. Eu estou utilizando como artigo. Mas se eu digo, dois meninos chegaram, olha, dois meninos chegaram cedo e um menino chegou mais tarde. Nesse caso aí, o um é numeral. Ó, Pró, mas quando é que eu vou saber que esse um aqui, né, esse um, ele é um artigo e não um numeral? Lendo uma frase inteirinha. Termina de ler a frase. Olha, faz o quê? A interpretação do que você está lendo. Observe, olha. Aqui, ele está assim num numeral. Será que isso aqui é um numeral? Eu posso trocar pelo artigo definido? Eu podendo trocar, então, é o quê? Artigo e não numeral. Olha o exemplo que a Prodeu. Um, ó, dois meninos chegaram e um menino está atrasado. Eu posso dizer, olha, dois meninos chegaram e um menino atrasado? Não. Está atrasado? Não. Eu estou fazendo o quê? Uma contagem aí dos, ó, da quantidade de pessoas. Então, eu preciso ter esse cuidado e prestar atenção no meu texto, tá? Então, esses aqui são os artigos indefinidos. Masculino, um e uns. Atenção para a escrita. Feminino, uma e umas, né? Bom, e aqui, só, a Provo, estou lá para falar isso com vocês. E aqui, ele não está atrelado ao numeral um, mas a ideia de generalização. O artigo 1 não tem nada a ver com o numeral, ele só tem essa ideia de generalizar. Um vulcão, né? Um vulcão pode entrar em erupção. Então, o vulcão das Ilhas Canárias, né? Olha a diferença. Então, quando você usa o 1, dá a ideia de quê? De uma coisa genérica, que pode ser qualquer um dentro daqueles ali, né? Daquela espécie que eu estou dando o nome, no caso do substantivo. Então, vamos seguir. Essa menina meiga. Uma lição que aprendi hoje foi simples. Então, foram várias lições, mas uma delas aí, né? Qual uma lição que aprendi hoje foi simples? Eu sei que lição foi? Não. Ficou aí subentendido, você não sabe. Ele passeava sempre com um cachorro. A pessoa pode ter vários. Naquele dia, ela estava ali com um dos que você não consegue generalizar. Não é um cachorro específico, é qualquer um. Escolhi umas pinturas para vocês, né? Para você. Então, daí ali, você nem imagina umas. Que pinturas foram essas? Desconheço. Que cachorro é esse? Que lição é essa? É uma coisa genérica, né? Que pode ser qualquer uma. Uns convidados, né? Virão à nossa festa. Olha, uns. É, são as pessoas aí, é surpresa. Quando chega aqui, você vai descobrir. Então, é o que é uma coisa genérica, que você não consegue aí, né? Ter a certeza, a exatidão do que é que é. Bom, só para fixar o conhecimento de vocês, vamos aqui, né? Ao nosso resumo, para fixar de vez, não ter dúvida nenhuma. O que é que são artigos? O que a gente aprendeu hoje? Que os artigos são palavras que usamos antes de substantivo. Lembra? Pois é. O artigo, ele vem antes do substantivo. E esses artigos indicam, né? Se o substantivo, ele é masculino, feminino. E se está o quê? No singular ou no plural. Então, né? São palavras que usamos antes do substantivo. E é esse artigo aí que vai dizer o quê? Vai indicar, vai dar aquela dica, aquele spoiler, de que se o substantivo, ele é masculino ou feminino, e se está no singular ou no plural. A gente também aprendeu hoje que o artigo, ele... Eita! Ele pode ser claro... Corta isso aí, porque a saliva chega e pulou aqui. Eu com sede. Adilson, me desculpa. Os artigos... A gente aprendeu hoje que os artigos, eles são definidos e indefinidos. Que os artigos definidos, eles vão generalizar, ou definidos, eles vão especificar, e que os indefinidos, eles irão o quê? Generalizar. Os artigos definidos são quem? O, A, Os e As. Indicam seres ou objetos específicos, tá? Dentro daquilo e toda a lente sabe que vai se tratar de uma coisa em específico, tipo, as tirinhas de Mafalda são engraçadas. Tá, eu sei que tirinhas são essas, que tirinhas são as de Mafalda. Já os artigos indefinidos, que são Um, Uma, Uns e Umas, indicam seres ou objetos indeterminados, não é isso? Tipo, eu li umas tirinhas. Pode ser de Mafalda, do Garfield, do Snoop, de Chachado, pode ser de qualquer uma. Especifiquei? Não. Porque para especificar, eu uso o artigo o quê? Definido, tá? Vamos continuar aqui. Então, aqui tem todo, né, o resumo aí de tudo que a gente viu hoje. E por fim, a prova vai trazer essa tirinha aqui para vocês. Tem um cachorro aqui querendo entrar. Olha o que é, ó, o que diz aí. Tem um cachorro aqui querendo entrar. O que é que o Snoop faz? Um cachorro não. O cachorro. E aí, nessa tirinha, na verdade, traz tudo o que a gente aprendeu na aula de hoje. Primeiro ele fala, olha, tem um cachorro aqui querendo entrar. Pode ser qualquer um. Mas aí, o que é que o Snoop faz? Opa, não mesmo, eu não sou qualquer um. Eu não sou qualquer cachorro, eu sou um cachorro específico. Ele diz, olha, um cachorro não. O cachorro. Porque quando você fala o, né, o cachorro, subentende-se que ele é o quê? Específico. Que é de conhecimento ou de todo, não é qualquer um. É aquele animal em específico, tá? A pró espera ter sido clara e objetiva aí com vocês, né? Vamos aqui a nosso finalzinho de aula que a gente já sabe. Tá? Espera aí que agora, né, olha só a quantidade de coisas que a gente aprendeu aí com relação aos artigos, né? Até porque a gente já aprendeu tanta coisa sobre substantivo. Eu acho que a gente não ia deixar de falar desse amiguinho tão íntimo aí. Vamos lá. Lava um, lava um, lava outra. Lavem as mãos, usem álcool em gel, usem máscara, se protejam, pratiquem o distanciamento social, isolamento social, se possível for. Não sendo possível, gente, mantenham sempre as mãos bem limpinhas, tá? Lavem aí entre os dedos. Não é só fazer assim, não, ó. Lavar entre os dedos, tá vendo? Lava direitinho as mãos. Usem álcool em gel, usem máscara, se cuidem, se protejam para que em breve todo mundo tenha voltado à normalidade de fato. E eu tô igual essa menininha. Um beijo enorme pra vocês. E até a nossa próxima aula, que é em breve. Não dá nem pra sentir lá muita saudade, tá? Um cheiro enorme no coração de vocês. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.